E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu quero estar ensinando para vocês como resolver um problema de consumo de memória RAM desnecessário em seu computador, beleza? Como vocês estão vendo aqui, ele está puxando praticamente 70% aqui da minha memória RAM do meu computador, sem eu estar utilizando nenhum programa, nem nada, nada está aberto no meu computador e ele está utilizando mais do que o necessário aqui da memória RAM, puxando quase ela toda sem eu estar utilizando nada. Para vocês verem melhor, é só vocês verem aqui, essa barrinha aqui, clica no botão direito, vem aqui em iniciar, gerenciador de tarefas, clica aqui, vai aparecer essa janelinha aqui, certo? Como vocês podem ver, aqui é os processos que eu estou utilizando em meu computador, certo? E ele está utilizando aqui praticamente 70% da memória RAM do meu computador, certo? Vocês vão clicar aqui, mostrar processos de todos os usuários, vocês clicam aí, aguarda um pouco, e ele vai aparecer aqui, ó, esse processo aqui, certo? Quer se ver, não sei o que aqui, não sei o que, certo? Ele puxa, olha aí, está vendo? Ele está puxando aí, ó, 1 giga e pouco aí de memória RAM do meu computador, certo? Ele está puxando praticamente toda a minha memória RAM, certo? Então, eu vou ensinar para vocês como resolver esse problemazinho aqui, certo? Vamos lá, você vem aqui no seu menu iniciar, digita aqui C, V, SOS, digita aí, e vai aparecer aqui, ó, serviços, você clica, vai aparecer essa janelinha aqui, certo? Você desce até o final, e vai procurar pelo serviço Windows Update, está aqui, ó, Você dá um duplo clique em cima dele, vai aparecer essa janelinha aqui, certo? Agora aqui, você vai clicar aqui, ó, em tipo de inicialização, e está aqui automático, atrás na inicialização, você vai clicar aqui, e vai deixar em desativado, beleza? Clica aí, e agora você vai clicar aqui, ó, E como vocês vão ver, quando eu clicar aqui, ó, aqui no consumo, ó, que está em 60, quase 70, né? Vocês podem ver, ele vai diminuir aí, e muito, porque esse serviço aqui, ó, ele vai, tipo, ser parado aí, certo? Vamos lá, vou clicar aqui, e está aí, ó, ele está parando aí o serviço, Como vocês podem ver, ó, a memória RAM, ó, estava aí de 70, né? Foi para 27, ó, 25, está vendo, ó, o consumo dela, ó, abaixou aí praticamente todo aí, certo? Agora é só clicar aqui, ó, em aplicar, e clicar em OK, beleza? Pode fechar aqui, e está aí, ó, como vocês podem ver, o consumo aí de memória RAM, ó, agora está em 25, ó, 26, e se você estava usando seu PC aí de boa, e aqui o consumo estava de 90%, 80, ele estava travando bastante, com essa dica, ele vai solucionar esse problemazinho aí, beleza? Então foi isso, pessoal, essa foi a dica rápida aqui do canal, vou ficando pelo aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu gostei aí embaixo, para nos ajudar, se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Então eu fui, valeu, e até o próximo vídeo, tchau!